Ei, tadinhos e rei, tadinhas! Tira, beleza? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como a colocar isso aqui no seu, na sua tela inicial. Quer aprender como? Só continuar assistindo. Mas já vai logo deixando seu like aqui embaixo, comentando aqui embaixo, inscrevendo no canal aqui embaixo, ativando o sininho aqui embaixo. O primeiro comentário eu vou estar ensinando como amém e ficando ele. Mas quem dirá, não é mesmo? Então bora! Primeiro você vai ter que abaixar a Play Store, baixar não, baixar ele na Play Store no caso. A Play Store, quem não sabe, é essa daqui. Você vai pesquisar, você vai precisar de contador. Contador de inscritos. Se você pesquisa isso, ele vai aparecer, pelo menos se você escreve contador ou inscrito, já vai estar aparecendo aqui pra vocês. Abaixarem. O primeiro que aparecer será esse daqui. Tem vários desses daqui também. Todas têm quase a mesma função, praticamente. Todas que eu já baixei era a mesma função desse daqui. Então o que aparecer aqui vai ser a mesma função dos daqui embaixo. Eu não sei, pelo menos coloquei essa daqui porque vai ser a mesma função dali. Se for mudar a logo, talvez o criador. Mas esse criador aqui, a gente tem vários aplicativos sobre o canal no YouTube que é dele. Ele faz, tá bom? Abaixando o aplicativo, você... Quando ir no aplicativo vai aparecer uma lupa do ladinho escrito isso aqui. Clique no botão de buscar para começar e digite o nome ou o link do seu canal. Não precisa usar o link, tá bom? Eu não uso o link, eu só pesquiso aqui o canal Rei Mouras. Aí eu estarei mudando o nome do canal, mas deixarei sim o Rei, tá? Eu estarei só colocando todinhos, tá bom? Por que eu vou fazer isso? Por que eu tô com raiva de algumas pessoas que gostam do Nascar. Aí eu vou decidir, não, vou mostrar que eu sou o Tati. Aí o primeiro que você vai colocar o nome do seu canal certinho, o primeiro que vai estar aparecendo será o seu. Aí você clica no seu canal ou no canal de outra pessoa que você quer ver, os inscritos dela e tudo mais. E você vai estar vindo aqui, ó. Vindo aqui e vai estar colocando o coraçãozinho. Tá bom? Colocando o coraçãozinho já terminou. O que você vai ter que fazer pra colocar na sua tela? Você vai clicar na sua tela. Aí a sua tela vai ficar desse jeito. Como eu tenho duas passas, vai estar aparecendo uma passada aqui e outra passada aqui. Você vai vir aqui, ó. E vai estar entrando aqui. Em contador de inscrito. Você não precisa baixar nada além desse aplicativo aqui. Se você escolher, você vai perder o negocinho isso aqui, tá bom? Aí você impressiona, clica aqui. Aí vai aparecer todos os canais que você deixaram o seu... O seu... Como que pode dizer, gente? O seu coraçãozinho. Você pode selecionar lá. Como vocês viram, né? Eu selecionei, ó. Eu acho que se a gente clicar, vai lá. Pelo jeito não, né? Mas eu vou fazer com o canal Rei Mores. E eu só quero agradecer pra vocês inscritos. Muito obrigada. Eu tô muito grata com isso, tá bom? Travou, né, migas? Aí vai aparecer todos os seus... Aqui vai estar em selecionar favorito. Vai aparecer todos eles e você selecionar o que você queira. Sabe? Você só clica mesmo. Aí vai estar aqui, ó. Aí você pode... Aumentar assim, sabe? De novo assim, assim. Tá bom? Eu só tenho a agradecer vocês por vocês inscritos, gente. Muito obrigada mesmo. E vai lá no meu outro canal, que é Líbia. Carolina. Vou escrever aqui só Líbia. E Líbia Gamers. E vai nesse canalzinho aqui e se inscreve no canal. Beijão, Mores. Qualquer coisa, é só vocês comentarem aqui embaixo que vídeo que vocês querem, que eu vou estar querendo fazer com muito amor pra vocês. Que vocês vão querer... Algum vídeo que vocês querem que eu trago, como tem isso aqui. Eu vou estar aí com certeza pra vocês, tá bom? É só comentar aqui embaixo. Que eu vou estar querendo mesmo fazer com amor e carinho com vocês. Porque vocês tem que também me ajudar a dar ideia de vídeo. Um beijinho, amores. Ou todinhos. Fica com Deus.